Olá, olá, olá time! E aí pessoal, todos bem? Como estão, como estão? Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar, vamos começar o nosso estudo, vamos começar a nossa discussão, vamos começar o nosso estudo por questões, trabalhando aqui, a partir disso, nós vamos corrigir as 12, na verdade, as 13 questões do Exame 37. Esse vai ser o nosso exercício, esse vai ser a nossa apresentação do projeto durante toda essa uma semana de nosso estudo. E aí a gente vai construindo exatamente todo esse ensinamento, todas essas construções que a gente tem que fazer. Beleza, vamos lá? Vamos começar? Boa noite aí para o Antônio, boa noite para a Júlia, boa noite aí para a galera que está aí ao vivo com a gente. Obrigado pelo carinho, certo? Hoje a gente está ao vivo só no YouTube, não estamos no Instagram. Hoje nós estamos ao vivo no YouTube, galera aqui no YouTube, firme e forte, meu boa noite aqui, vamos lá começar as questões porque é isso que a gente quer, é isso que a gente vai se preparar. Então vamos lá. A ideia é a gente construir exatamente a técnica, a gente estabelecer essa técnica e isso que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Vou pegar aqui minha caneta, sempre pego minha canetinha vermelhinha e aí vamos nessa. Olha só, primeira questão, determinada lei federal de 2020 gerou intensa controvérsia em vários órgãos do poder judiciário, bem como suscitou severas críticas de importantes juristas que questionaram a constitucionalidade de diversos dos seus dispositivos. Afinal, cerca de metade dos juízes e tribunais do país inclinou-se por sua inconstitucionalidade. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando grande insegurança jurídica no país. Daí a preocupação de um legitimado a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade em estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada pela lei federal, em tela, sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Sem saber como proceder para afastar a incerteza jurídica a partir da mitigação das decisões judiciais conflitantes, esse legitimado solicitou que você, como advogado, se manifestasse. Assinale a opção que indica a ação cabível para atingir esse objetivo. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI, letra A, representação de inconstitucionalidade, RI, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ou ação declaratória de constitucionalidade. Então vamos lá. Primeira questão, controle de constitucionalidade. O medo do pessoal quanto controle de constitucionalidade não se justifica, porque a primeira questão já apresenta para nós um norte bem adequado, bem tranquilo. Então vamos lá. Controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? É eu aferir a compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição. Vem cá. Essa lei ou esse ato normativo está compatível com a Constituição? Beleza. Não está compatível? Vou retirá-lo. Certo? Então, vejam que, ao final, ele fala assim. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando, aqui no meio, grande, deixa eu colocar aqui para vocês, a existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando grande segurança jurídica no país. Daí a preocupação de um legitimado, a deflagração do controle, aí ele fala, concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade é um controle em regra judicial. Controle concentrado de constitucionalidade, nesse caso, é um controle judicial que pode ser feito ou de forma difusa, ou seja, por cada juiz, ou de forma concentrada. O controle de constitucionalidade pode ser feito de forma judicial, de forma difusa ou concentrada, de forma difusa ou concentrada. Controle judicial de constitucionalidade, controle de constitucionalidade pode ser feito judicialmente, ou de forma difusa ou de forma concentrada. O controle concentrado de constitucionalidade é aquele controle concentrado em um lugar. Quem é o guardião da constituição? Bom, o guardião da constituição, pelo artigo 102 caput, é o Supremo. Então, quem controla a constitucionalidade das leis, das normas, dos atos, em regra, será o Supremo. E nós estamos falando da Constituição de 88, ou seja, a atual Constituição, certo? A Constituição Federal, ok? Então, vejam, aqui nessa discussão, nós temos a existência de pronunciamentos judiciais antagônicos, não vem gerando grande segurança jurídica no país. Daí a preocupação de um legitimado, a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, em estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada pela lei federal em tela, sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Se eu não quero, eu quero uma interpretação homogênea sobre uma lei. Mas eu não quero retirá-la do mundo jurídico, eu tenho que confirmar a sua constitucionalidade, não posso declarar a inconstitucionalidade, porque se eu declarar a inconstitucionalidade da lei, eu vou tirá-la do sistema jurídico. Eu vou retirá-la. E ele quer o quê? Ó, sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Ele quer estabelecer uma orientação homogênea. Ou ele quer que o Supremo realize uma interpretação conforme a constituição da lei, e mesmo assim isso não gera uma inconstitucionalidade, porque se gerar uma inconstitucionalidade, eu estou dizendo que aquilo não é compatível com a Constituição de 88, então eu tiro aquilo da constituição, eu tiro aquilo do sistema jurídico, e não é isso que ele quer. Ele quer, sem, entretanto, retirar do sistema jurídico. Então, o meu pedido, a minha ação, não é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque na ADI o objetivo é declarar a lei federal, ou a lei estadual, ou o ato normativo primário federal, ou o ato normativo secundário, ou o ato normativo primário estadual inconstitucional. Não é uma representação de inconstitucionalidade, por exemplo, de normas que eu realizo no TJ, certo? Porque nós estamos falando de controle concentrado da constitucionalidade da Constituição de 88. O controle concentrado é junto ao guardião da Constituição, é junto ao Supremo. Por isso que a gente chama, inclusive, controle concentrado. Controle concentrado da constitucionalidade de leis federais junto à Constituição Federal é junto ao Supremo, guardião da Constituição, certo? Então, esse é o ponto, ali a gente fecha essas duas que buscavam declarar a inconstitucionalidade de lei ou norma. Se eu declaro a inconstitucionalidade de lei ou norma, vejam aqui, vou fazer uma seta aqui, vejam aqui, aí eu não alcanço o objetivo da banca, que está me pedindo que eu quero regular a lei federal sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Eu quero regular a lei federal sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Sem saber como proceder para afastar a incerteza jurídica a partir da mitigação das decisões judiciais conflitantes, esse legitimado solicitou que você, como advogado, se manifestasse. Então, assinale a opção que indica a ação cabível para atingir o seu objetivo. A argüição de descumprimento de preceito fundamental só é possível se não couber a DI. A argüição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação residual. Eu estou arguindo, levantando, que estão descumprindo aquele preceito fundamental constitucional. Nós temos uma lei federal. Certo? Há algum descumprimento de preceito fundamental quanto àquela lei federal, num primeiro momento? Não. Pelo menos a gente não tem nenhum elemento quanto a isso. Vejam, a determinada lei federal de 2020 gerou intensa controvérsia em vários órgãos do Poder Judiciário, bem como suscistou severas críticas de importantes juristas que questionaram a constitucionalidade de diversos dos seus dispositivos. Afinal, cerca de metade dos juízes e tribunais do país inclinou-se pela inconstitucionalidade. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando grande insegurança no país. Daí a preocupação de um legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, um daqueles legitimados do artigo 103 da Constituição Federal em estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada pela lei federal sem, entretanto, retirá-la do sistema. Eu quero afirmar a validade da lei. Eu quero afirmar a constitucionalidade da lei. Isso ficou evidente ali. A gente não sabe nem o tema da lei. Então eu posso dizer que há uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro, que não há arguição de descumprimento de preceito fundamental de lei federal se for cabível, ADI. Porque a ADPF é só resíduo, é sobra. E não, e nós nem conseguimos passar por essa sobra. Por quê? Porque a gente tem uma lei federal que parte do judiciário está declarando inconstitucional, outra parte não. Então nós temos o que a gente chama, lá no conceito da ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, uma relevante controvérsia judicial. E por termos, algo que é conceito básico da ADC, relevante controvérsia judicial, aí nós estamos falando de ADC, de ação declaratória de constitucionalidade. Exatamente trazendo essa relevante controvérsia judicial. Então aqui nessa questão, primeiro, vocês precisam entender o que o examinador está querendo. O que o examinador quer? Bom, o examinador quer o quê? Que eu regule a lei federal, certo? Criando uma orientação homogênea, sem retirar do mundo jurídico essa lei. Se eu declaro a inconstitucionalidade da lei, eu retiro ela do mundo jurídico. Isso vocês já entenderam, entenderam, né? Sim? Respondam aí. Respondam no chat. Se eu retiro a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, eu retiro ela do mundo jurídico. Uma norma inconstitucional não vale, anula, sai do mundo jurídico. Então, a ação direta de inconstitucionalidade e a representação de inconstitucionalidade já estão fora, porque não é o que o examinador quer. E aí nós temos o quê? Uma lei federal para entrar com a DPF? Não. Primeiro que eu nem sei o que é inconstitucional, porque ele não diz, ele só apresenta o caso genérico. Ele não fala sobre o teor, o conteúdo da norma, por que estão considerando ela inconstitucional ou não. Ele não traz isso. Ele só traz um conteúdo genérico, certo? E, além disso, vejam vocês que ele pede para a manutenção dessa norma. Ele traz duas coisas que são conceitos básicos da ADC. Quais são? Primeiro, cabe só contra a lei federal. Segundo, eu preciso de uma relevante controvérsia judicial. Eu preciso de uma relevante controvérsia judicial. É para isso que cabe a ADC. Certo? Então, a gente tem aqui o nosso gabarito, a letra D de Deus. Socorro, Deus! A letra D de Deus. Trazendo uma questão básica. Básica, gente. Olha só. Artigo 102, inciso 1A. Ação declaratória de constitucionalidade contra a lei ou ato normativo federal. Nós estamos falando de uma lei federal, certo? E aí nós temos alguns elementos requisitos iniciais da ação declaratória. Entre elas, além do dispositivo ou ato normativo questionado, entre outros pontos, o 14, inciso 3, traz a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição e objeto da ação declaratória. Então, a gente tem a existência de controvérsia judicial relevante. E há, se a gente for olhar na questão, olha aqui, metade dos juízes dos tribunais do país inclinou-se pela sua inconstitucionalidade. A outra metade quer dizer que não. Nós temos uma relevante controvérsia judicial que deixa um conflito e uma orientação que não é homogênea quanto à validade ou não daquela lei. Aí eu coloquei, a ADC possui o condom de declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo. Neste caso, então, já poderíamos descartar a ADI, que não possui o objetivo de garantir o questionamento acerca da constitucionalidade da lei. ADI possui o condom de declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. A DPF possui o objetivo de evitar ou reparar a lesão de preceito fundamental resultante de ato do poder público. E a ADC precisa exatamente disso, ou seja, declarar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo e a gente precisa da relevante controvérsia judicial que a gente viu que está presente. Que está presente ali. Certo? Que a gente consegue estabelecer, que a gente consegue trazer e que está presente ali. Beleza? Ok? Controle de constitucionalidade traz vários pontos, vários elementos. Controle de constitucionalidade, as características. Professor, o que é necessário resumir aqui? Características de identificação das ações de controle concentrado. ADI contra a lei... Anotem aí. ADI contra a lei federal ou ato normativo federal contra lei estadual ou ato normativo estadual. Certo? O ato normativo tem que ser o ato primário. Aqueles previstos no artigo 59. Lembra que processo legislativo é de reprodução obrigatória. Então, todos os termos do 59 ao 69, em tudo que for possível, se reproduzirá obrigatoriamente nas constituições estaduais. Representação, certo? Representação de inconstitucionalidade também seria extirpar, retirar a lei do sistema jurídico. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é manter a lei no sistema jurídico, tornando homogênea a interpretação da norma. Então, esse é o ponto, esse é o elemento aqui que a gente consegue destacar. Certo? Beleza. Seguindo aqui, a gente fala, então, da DPF como uma ação residual. E aí entende que existe a relevante controvérsia judicial. Requisito da lei 9868, de 99, lá no artigo 14, inciso 3. Além disso, nós temos o controle de constitucionalidade. A necessidade do controle de constitucionalidade, que a gente verifica. E a gente tem a determinação de quê? A orientação homogênea da matéria que tem que ser regulada pela lei federal, sem retirá-la do mundo jurídico. Ou seja, a gente quer manter, a gente quer acabar com aquelas controvérsias. A gente quer mostrar para os juízes que estão declarando a inconstitucionalidade da lei de que ela é válida. Que ela é válida. Certo? ADC, lá do artigo 9868, de 99, da lei 9868, de 99, ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Beleza? Ótimo, então. Vamos lá dar sequência aqui ao nosso estudo e vamos aqui para a nossa questão, para a nossa segunda questão da noite, lá na prova do Exame 37, foi a questão 12. O Poder Constituinte Derivado Reformador promulgou emenda à Constituição. Esse é o Poder Constituinte Derivado Reformador, aquele que faz emendas à Constituição. Nós temos o Poder Constituinte Derivado Decorrente, que é aquele que toca aos estados para realizarem as suas constituições estaduais, que decorre direto da Constituição, e temos o Poder Constituinte Derivado Reformador, que é o Poder Constituinte que se fundamenta a partir do artigo 60 da Constituição Federal, que são as possibilidades de propostas de emenda à Constituição, as PECs, e temos toda essa estruturação a partir das PECs. Certo? Além disso, nós temos o Poder Constituinte Derivado de... Além do Poder Constituinte Derivado Reformador, nós temos o Poder Constituinte Derivado de Revisão, que é a possibilidade de revisar a Constituição que foi dada cinco anos depois da sua promulgação. Então, vamos lá. O Poder Constituinte Derivado Reformador promulgou emenda à Constituição e seria um de um novo direito fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. No caso, trata-se de uma norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Em razão da total inércia do Poder Legislativo, tentando, decorrindo quatro anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de dez anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicialmente e extrajudicialmente no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia procuram você como advogado. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você como advogado informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados... Nós temos aqui possibilidades. Então, vejam. Nós temos a possibilidade do Poder Constituinte de reforma, o Poder Constituinte de emenda, promulgar uma emenda à Constituição, inserindo um novo direito. E aí, esse novo direito é uma norma constitucional de eficácia limitada que precisa ser regulamentado. E ele não foi regulamentado. Não sendo regulamentado, a inércia, a omissão, está inviabilizando o exercício de outras pessoas. Está inviabilizando o exercício do direito de outras pessoas. E aí, como é que eu faço? Quais são as situações? Vejam. O enunciado vai dizer, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você como advogado informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados, letra A, somente poderá ser alcançada com a impetração do mandado de junção, por iniciativa individual de cada um dos associados e seus próprios nomes junto ao Supremo Tribunal Federal. Gente, eu estou falando de uma associação, eu estou falando de a gente conseguir, certo? Ver aí todos esses associados, nós estamos falando de associação de classe legalmente constituída e eu iria entrar com um mandado de junção individual, eu iria entrar com um mandado de junção individual para contatar e para conseguir resolver esse dinheiro, esse problema, nós estamos falando de associação, ele já está me dando a canja, falou em associação e falou em impetrar remédio constitucional, nós temos algumas possibilidades de alguns remédios constitucionais que são realizados na forma coletiva, mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletivo. E aqui, através da ideia da associação, ali estabelecida, uma associação de classe legalmente constituída em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicialmente, extrajudicialmente, aí nós temos exatamente essa possibilidade. E aí vejamos, letra B, poderá ser alcançada com a impetração de mandado de junção coletivo pela referida associação em seu próprio nome, junto ao Supremo Tribunal Federal. Tudo perfeito. Deixa eu ler de novo, porque eu não estava mostrando a tela. Somente poderá ser alcançada a impetração de mandado de junção por iniciativa individual de cada um dos associados em seus próprios nomes, junto ao Supremo. Então, aqui já começa errado. Somente, certo? Iniciativa individual de cada um dos associados. Também não precisa, pode se utilizar da associação. Letra B, poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu próprio nome, junto ao Supremo Tribunal Federal. Sim, aqui é possível. Letra C, somente será alcançada após o Congresso Nacional produzir a lei regulamentadora referente à norma constitucional de eficácia limitada. Gente, há a ferramenta do mandado de injunção para que a gente não tenha que esperar esse movimento do Congresso e direitos fundamentais estejam sendo inviabilizados. Para que a gente não mantenha a inviabilidade de direitos fundamentais, nós realizamos, então, o mandado de injunção e não ficamos esperando o Poder Legislativo agir. Certo? Então, letra B me parece com muito, mas com muita possibilidade, trazendo bastante nexo aqui às discussões. Letra C, será alcançada após o Congresso Nacional produzir lei regulamentadora referente à norma constitucional de eficácia limitada. Bom, essa é uma forma, mas vejam, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você, como advogado, informa corretamente que a fluição dos direitos pelos associados poderá ser alcançada com a impetração do mandado de injunção coletivo, representando a associação, pela referida associação em nome próprio, junto ao Supremo Tribunal Federal. Não precisando, fico representando todos os seus associados de forma individualizada. Não, representando os associados de forma coletiva. E C, será possível o ajuizamento de ação civil pública, que tenha como pedido a exigência de que o Congresso Nacional produza imediatamente a lei regulamentadora. Como eu posso estabelecer uma exigência para que o Congresso faça a norma? Eu estaria invadindo, seria o Poder Judiciário invadindo na função do Poder Legislativo, na função típica do Poder Legislativo de legislar. Isso não é cabível, certo? Nós temos as funções. O Legislativo legisla e faz a fiscalização. O Executivo administra, executa, arrecada, faz os gastos. E o Judiciário diz o direito do caso do conflito. O Judiciário não pode dizer para um Poder fazer algo que é seu típico, sob pena de invadir exatamente nas funções daquele Poder. Certo? Então, nessa linha, a gente tem um problema aqui quanto à ação civil pública. Será possível o ajuizamento da ação civil pública, que tenha como pedido a exigência de que o Congresso Nacional produza imediatamente a lei regulamentadora? Não, né? Não seria. Então, vejam, a letra B me parece a mais adequada, certo? A letra B de bola. Vejamos, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Esse é o limitador do mandado de injunção pela Constituição. E lá no artigo 12 do mandado de injunção coletivo, pode ser promovido por organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Nos termos dos referidos dispositivos, verifica-se que a associação de classe atende aos critérios exigidos pela impetração de mandado coletivo. Foi devidamente constituída esse funcionamento há mais de um ano, a associação, e o estatuto prevê a possibilidade de atuar judicialmente e extrajudicialmente, resolvendo as questões ligadas aos pré-requisitos judiciais. Certo? Então a gente tem esse ponto aqui resolvendo essas situações. Vejam, poderá ser alcançada com a impetração do mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu nome próprio, junto ao Supremo Tribunal Federal que faz esse controle. Certo aqui? Comentem aí, destaquem aí. Estão gostando de estudar por questões que a gente tem que buscar a fundamentação de cada uma, responder essa fundamentação. Isso eu indico para vocês que vocês consigam fazer um resumo dessa fundamentação. Em algumas aulas eu até vou mostrar para vocês algumas circunstâncias, alguns resumos ou algumas possibilidades nesse sentido, para mostrar para vocês como é que a gente faz essa soma, certo? De conteúdos que são vindos exatamente do que a Constituição entrega, ou seja, do melhor, do que a banca entrega. Discussão do poder constituinte, conceito de poder constituinte, questão envolvendo a legitimidade, certo? Para a realização, entre outros pontos que a gente consegue estabelecer aqui importantes. Então, fechando aqui esse entendimento, nessa questão nós temos letra B de bola, letra B de Brasil. A pergunta é, com base no sistema jurídico-constitucional brasileiro, você como advogado informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados poderá ser alcançada com a impetração demandada de junção coletiva pela referida associação, certo? Beleza! Fechado isso, vamos para a próxima questão. A próxima questão traz... Em projeto de lei apresentado pelos próprios vereadores, a Câmara de Vereadores do município Alfa votou e aprovou a fixação dos subsídios dos referidos agentes. Daí, resultando a lei municipal número X, o padrão remuneratório assim fixado gerou muitos debates em relação à rigidez do processo legislativo e a necessidade de serem observados certos parâmetros em sua fixação, sendo sustentada uma necessária correspondência percentual em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Sobre o caso narrado, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, vejam vocês que nós temos aqui uma situação bem interessante, bem prática. Em projeto de lei apresentado pelos próprios vereadores, a Câmara de Vereadores do município Alfa votou e aprovou a fixação dos subsídios dos referidos agentes. Daí, resultando a lei municipal número XX. O padrão remuneratório assim fixado gerou muitos debates em relação à rigidez do processo legislativo e a necessidade de serem observados certos parâmetros em sua fixação, sendo sustentada uma necessária correspondência percentual em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Ok? Beleza? Ótimo. Então, nós temos aqui essa construção. E aí, vejam vocês o seguinte. Se eu pegar o nosso VAG vermelhinho aqui, terceira edição, esse já não há mais no mercado, enquanto vocês estão fazendo o exame da OAB ou vão fazer, esse não tem, esse foi feito para o exame 37, nós já passamos do exame 37, então você não vai encontrar ele. Mas vai encontrar o outro VAG vermelhinho, outra edição, quarta, quinta, sexta, depende de quando você está olhando esse vídeo, que é formado exatamente pelo time constitucional do SEISC, certo? Pela professora Caroline Miller-Britencourt, pelo professor Jean Rie e por mim, Matheus. Então, vamos lá. Nessa linha, nessa construção, a gente pode colocar aqui, por exemplo, no índice remissivo, por exemplo, certo? a palavra V, e pode buscar para analisar se a gente acha, a palavra V, por exemplo, a menção a vereador, vereadores, e aí a gente procurar, por exemplo, a questão de subsídio, a gente pode procurar a questão envolvendo vereador, vereadores, e procurar a palavra subsídio. Então, o projeto de lei apresentado pelos próprios vereadores, a Câmara de Vereadores do município Alfa, votou e aprovou a fixação dos subsídios dos referidos agentes, daí resultando na lei municipal número XX. O padrão remuneratório, assim fixado, gerou muitos debates em relação à rigidez do processo legislativo e à necessidade de serem observados certos parâmetros de sua fixação, sendo sustentada uma necessária correspondência percentual em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Sobre o caso narrado, com base no texto constitucional, assinaram a afirmativa correta. E aí a gente tem aqui, peguei aqui no VAD a palavra vereador, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil, fui no VAD no índice remissivo, lá no final a gente tem o índice remissivo, peguei aqui a palavra vereador, se eu estivesse numa segunda fase, ia olhar aqui a palavra vereador, ia olhar aqui, por exemplo, o último apontamento fala em subsídios, os limites dos subsídios, que estão no artigo 29, inciso 6. Então com o VAD eu acho a palavra e vou atrás. Isso tudo é para explicar para vocês o quão a primeira fase é mais árdua, precisa técnica do que da segunda. A segunda eu consigo achar com instrumentos que eu tenho, certo? Com facilidade quase todos os dispositivos que podem fundamentar a minha resposta. Então vejam, aqui a discussão é o 29, inciso 6, e eu coloquei aqui ele, o 29, inciso 6, diz que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, ou seja, a legislatura que está aqui agora faz a votação do subsídio para a próxima legislatura, eles não usufruem desse aumento do subsídio, certo? Então olha lá, vereadores, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observando o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica em seguintes limites máximos. Artigo 29A, o total de despesa do poder legislativo municipal, incluindo o subsídio dos vereadores e excluindo os gastos coinativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição. Então, de acordo com o determino da Constituição e a lei orgânica em regra dos municípios, nós temos um subsídio, uma fixação de subsídio aos vereadores é de responsabilidade da Câmara Municipal de cada município. Ainda de acordo com o dispositivo acima mencionado, a competência da Câmara Municipal fixar subsídio dos vereadores para a legislatura seguinte, observando o que dispõe a respeitiva lei orgânica municipal, que determina o artigo 29A da Constituição Federal. Portanto, é atribuição da Câmara Municipal fixação de subsídio dos vereadores observadas as normas constitucionais ilegais aplicáveis. Então, vejam, é atribuição dos vereadores que estão nessa legislatura fixar o subsídio na próxima. É atribuição dos vereadores que estão nessa legislatura fixar o subsídio na próxima. Beleza, e aí vamos lá. A resposta, como vocês conseguem ver aqui, é a letra A de amor, que vai dizer a fixação dos subsídios de vereadores é de competência da Câmara Municipal. não podendo ultrapassar determinado percentual do subsídio dos deputados estaduais, percentual este que varia conforme a população do município. E letra B, a referida a lei padece de vício de iniciativa este que compete privativamente ao prefeito do município Alfa dispor sobre os subsídios dos membros do Poder Executivo e Legislativo. Não está certo, Poder Executivo sim, mas Poder Legislativo não. Se diante do princípio da separação dos poderes e não existe a vedação para que os subsídios dos integrantes do Poder Legislativo local superem aqueles recebidos pelos deputados estaduais desde que respeitado o teto constitucional. Não, existe uma previsão, uma limitação que se estabelece a partir do 29.6. ideia de competência comum da Câmara Municipal e do Direito Municipal, a fixação de subsídios de vereadores os quais não podem ultrapassar o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo, dos ministros do STF e também de vantagens de pessoas, de indivíduos possam ter a partir dessas autoridades. Então vejam que a pergunta é sobre o caso narrado com base no texto constitucional assinale a afirmativa correta. Aí nós temos o padrão remuneratório assim fixado gerou muitos debates em relação à rigidez do processo legislativo e a necessidade de serem observados certos parâmetros em sua fixação, sendo sustentada uma necessária correspondência percentual em relação ao subsídio dos deputados estaduais. E aí é que a gente vem com todas essas circunstâncias para marcar a letra A. Vejam que nós estamos falando de aumento, nós estamos falando de aumento de subsídio. A referida lei padece de vício de iniciativa é esse que privativamente ao prefeito do município Alfa é disposto sobre subsídio dos membros do poder legislativo. Não, o poder legislativo pode fixar por seu projeto de lei, não depende do prefeito, imagina, para fazer o aumento de subsídio do legislativo eu precisaria da autorização do prefeito e isso geraria uma invasão nas funções do poder, certo? E isso não pode ocorrer, ok? Sistema de freios e contrapesos, está aqui exatamente para conseguir manter isso, ordenar essas questões, estruturar isso. E aí, letra C, diante do princípio da separação dos poderes, não existe a vedação para que o subsídio dos integrantes do poder legislativo local superem aqueles recebidos pelos deputados estaduais, desde que respeitado o teto constitucional. Outra discussão que a gente consegue estabelecer lá no 29, inciso 6, certo? E D, de competência comum da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal é a fixação de subsídio dos vereadores. Não, não é uma competência da Câmara, da Câmara Municipal e não do Prefeito, certo? Estão envolvendo o poder legislativo municipal, suas competências. Portanto, o nosso gabarito, conseguiram compreender aqui? O nosso gabarito é a fixação de subsídios dos vereadores, é da competência da Câmara Municipal, não podendo ultrapassar determinado percentual ou subsídio dos deputados estaduais, certo? Percentual esse que faria conforme a população dos municípios. Não, não é possível isso. É possível, desculpe isso. Então, a fixação do subsídio dos vereadores é de competência da Câmara Municipal? Sim, certinho. Não podendo ultrapassar determinado percentual de subsídio dos deputados estaduais. Ou seja, há uma limitação, não pode passar de X% do subsídio dos deputados estaduais. Os deputados estaduais não podem passar X% do subsídio dos deputados federais. Há uma limitação, certo? Junto ao legislativo. Beleza? Ok? Ótimo, então. Então, aqui a gente conseguiu discutir, ordenar aqui questões importantes. Questão 11, questão 12 e questão 13, né? Trazendo aí para vocês. E aí, vocês estão acertando o gabarito? Ok? Vocês estão vendo como a gente explora o assunto da questão e as alternativas? Que é um ponto essencial para nós? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão na tela para vocês. Carlos, praticante de religião politeísta, com vários deuses, né? Ali. É internado em um hospital de orientação cristã. e solicita assistência espiritual a ser conduzida por líder religioso da sua crença. Então, Carlos solicitou, né? Vou pegar aqui, solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso da sua crença. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, então temerosos de que Carlos presença no referido líder, coloque em risco a permanência de Carlos no hospital. Então, ó, parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. Então, vejam, Carlos é praticante de uma religião politeísta, é internado em um hospital de orientação cristã, solicitou assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso da sua crença e os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos de que exatamente ali, discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Então, aparentemente, os parentes de Carlos procuram você como advogado para conhecer os procedimentos adequados da situação narrada. Você os informou que segundo o Sistema Jurídico Constitucional brasileiro, o hospital, letra A, pode negar autorização para assistência espiritual em religião diversa daquela preconizada pela instituição, embora não fosse o caso de Carlos perder a vaga. Isso está errado, tá? É necessário respeitar exatamente a liberdade religiosa. B, aqui nós estamos falando tipicamente de liberdade religiosa, nós estamos construindo essa liberdade religiosa que é tão importante assim e necessária. Você é harto? Beleza? Vamos lá. B, deixa eu pegar aqui a B. Ó, pode negar autorização para assistência? Não. B, não pode negar apoio espiritual solicitado, solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas, daquela oficialmente preconizada pelo hospital. Se somente está obrigado a autorizar a assistência religiosa, caso já tivesse permitido que o sacerdote de outra religião exercesse atividades religiosas em suas instalações. E D, tem como instituição privada, total autonomia para estabelecer regras para situações como esta, podendo permitir ou negar o pedido de acordo com seu regulamento interno. Então, a gente tem aqui, certo, a construção da nossa letra B de bola, né? Ó, os parentes e casos procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. você os informou que segunda, que segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital não pode negar apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. Então, não pode negar apoio espiritual solicitado, porque nós temos o direito, né? Aqui, a assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva. E aí, nós temos, ó, artigo 5º, inciso 7, é assegurado nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E aí, a letra B diz, não pode negar apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. A lei 9982 de 2000 traz ali, ó, os religiosos de todas as confissões de segurança e acesso aos hospitais e rede pública e privada, bem como estabelecimentos civis e militares, atendimento religioso aos internados, né? Desde que comum, de comum acordo com estes ou seus familiares, no caso de doentes que já não estejam no gosto das suas sacudades mentais. Aí, a Constituição garante aos brasileiros o direito de assistência, mesmo no cárcere, por um sacerdote, se assim desejar. Ainda em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é vedado ao hospital embaraçar a assistência espiritual demandada por Carlos ou, de qualquer maneira, reprimi-lo por ato, portanto, ainda que por expressa adicção do regimento interno. Vejam que a vivência religiosa, a liberdade religiosa, ela é um patrimônio estabelecido dentro do nosso sistema constitucional que não pode ser retirado. Certo? Que não pode ser retirado. Nós temos a previsão lá do artigo 5º, inciso 7, que traz essa possibilidade da prestação da assistência religiosa em locais de internação coletiva, sejam eles civis, sejam eles militares, como um ponto bem essencial. Beleza? Fechado isso? Vamos avançar e aí, ao avançar, nós vamos colocar aqui o fechamento da questão. Fechamos, então, a questão da questão religiosa aqui, do atendimento religioso ao Carlos. Então, vejam, se nós verificarmos essas circunstâncias, a gente viu a questão deixa eu botar aqui, 11, controle de constitucionalidade, pontos de identificação das ações. Então, esse é um ponto que, lá nas aulas do nosso projeto 12 questões, esses 60 dias que a gente vai ter a partir do dia 9, nós vamos abordar. a identificação dessas peças, mostrar para vocês. Aqui, nós estamos mostrando o que é a identificação, o assunto mencionado, ele botou ali, ADI, então, eu tenho que saber tudo para identificar ADI, eu tenho que saber o que é uma representação de inconstitucionalidade, que é uma ação que se faz, por exemplo, nos estados, mesma ideia da ADI, certo? Eu tenho argüição descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de controle concentrado, junto ao Supremo, que é uma ação residual, e eu tenho a ação declaratória de constitucionalidade com as suas características bem específicas. Por exemplo, é gritante, na ação declaratória, eu tenho uma relevante controvérsia judicial, na ação declaratória de constitucionalidade, eu quero homogenizar, eu quero garantir a permanência da norma no sistema jurídico, afirmando que ela é constitucional, certo? São pontos que a gente vai fechando, que a gente vai ordenando. Aqui na 12, nós falamos de poder constituinte, certo? E nós falamos, então eu preciso saber o que é o poder constituinte derivado, o que é o poder constituinte originário, certo? Quais são as divisões do poder constituinte derivado, derivado de emenda, reformador, derivado decorrente, certo? Entre outras posições, vimos aqui identificação por peça, e aí vimos a necessidade de a gente compreender mandado de junção, ação civil pública, entre outros pontos aqui para a gente poder entender isso, e a gente buscou aqui o mandado de junção pela inviabilidade do exercício de direitos fundamentais, certo? E aí depois a gente veio aqui para a questão 13, e na questão 13 discutiu o subsídio dos vereadores, o aumento desse subsídio, como é que ele se dá nos termos do artigo 29, inciso 6, verificamos por que as outras alternativas não estão corretas, e fechamos exatamente esse entendimento. E ao final a gente trabalhou aqui com a liberdade religiosa, e a assistência religiosa, o atendimento religioso, certo? Nos lugares de interação coletiva, civis ou militares, nesse caso aqui, o nosso caso era civil, e discutimos isso, a possibilidade dessa assistência religiosa e a constitucionalidade disso, e a impossibilidade do local de interação negar essa assistência religiosa. Então, com todos esses pontos, a gente passou por vários pontos da nossa prova do exame do exame 37, fazendo essa análise, fazendo esse estudo, fazendo essa construção do estudo por questões, certo? Beleza? É claro que, em regra, nós vamos fazer duas questões. Aqui nós fizemos quatro, e o estudo será mais detalhado ainda, porque nós vamos pegar vários assuntos a partir daquelas duas questões. E isso vocês vão ver um destaque ainda maior nas disciplinas de duas questões. Isso vai dar um destaque, vai mostrar isso de uma forma muito grande, nas disciplinas de duas questões, que isso é muito forte. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Deixe o seu like, deixe a sua curtida, deixe o seu joinha aí para a gente engajar cada vez mais. Divulga o nosso projeto cada vez mais, meu querido. Bora lá para a gente seguir estudando. Estou indo nessa, porque o que importa é conteúdo. Até amanhã, amanhã é o mesmo horário, às 21 horas, eu estou ao vivo com vocês para a gente discutir aí temas ligados às disciplinas de duas questões. Fica atento, bora lá para a gente seguir estudando. Grande abraço para vocês, até amanhã, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.